Essas palavras não me dizem nada Uma nova era se anuncia Comandada por mim e outras seguidoras Muitas, tantas, quantas vocês nem sabem É a nossa força Sim, e por que não? Juntemos nossas alegrias e vamos esquecer os disparates Lutemos por nossos ideais conquistados e pelos direitos adquiridos Que os nossos atos não sejam missãos Sobrevivemos heroicamente como nascemos Firmes, fortes e femininas Outras formas não são nada Firmes, fortes e femininas Música 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 Música